Gideão Os midianitas reagem com furor Não fique aí desanimado Esta é a palavra do Senhor E debaixo de um carvalho o Senhor lhe apareceu Gideão desanimado a voz de Deus não conheceu O Senhor está contigo pois agora te escolheu Tu és homem valoroso o Espírito de encheu Vai nesta tua força Os midianitas reagem com furor Não fique aí desanimado Esta é a palavra do Senhor E assim desanimado muitos crentes já estão Vão fugindo do inimigo com a espada em suas mãos Se escondendo nas cavernas vão fugindo de terror Mas agora a ordem está vai em nome do Senhor Vai nesta tua força Os midianitas reagem com furor Não fique aí desanimado Esta é a palavra do Senhor Não fique aí desanimado Esta é a palavra do Senhor Não fique aí desanimado Não fique aí desanimado Não fique aí desanimado Nada Não fique aí desanimado Não fique aí desanimado Não fique aí desanimado